Em quantas pessoas um ser humano pode se transformar para expressar tudo o que sente? Pois é, cada vez mais me surpreendo com a capacidade de Fernando Pessoa de se reinventar em outro qualquer e nos embriagar com os devaneios que vão em sua alma. Desta vez trago a vocês o heterônimo Ricardo Reis, que vem nos falar em seu poema Quanta Tristeza, o que o imortal poeta sente sobre esse tema tão emocionante? Quanta Tristeza e Amargura Afoga em confusão a estreita vida? Quanto o infortúnio mesquinho nos oprime, supremo? Feliz ou bruto que nos verdes campos passe para si mesmo anônimo e entra na morte como em casa? Ou o sábio que perdido na ciência, a fútil vida austera eleva, além da nossa, como o fumo que ergue braços que se desfazem ao céu inexistente?